Vamos lá, tava vendo se o pagamento tinha caído, mas não caiu ainda não, seguinte senhores, estamos aqui no interior, hoje vamos trabalhar com o pessoal do Bep Cotar, quem que é do Ceará que já viu essa VTR, já viu essa guarnição, comenta pra gente aí, muito bonito a viatura, eu adoro viatura com essa textura, ó, Bep Cotar, a gente vai usar esse fardamento, tem alguns fardamentos diferentes do Bep, e é o seguinte, estamos aqui trocando ideia né, dando aquela disfarçada, tá ligado, porque a gente recebeu denúncias via 190, onde indivíduos aí estariam usando dessa empresa de caminhões, aqui tem uma empresa de caminhões e carga, carga e descarga, a gente vai passar ali do lado pra vocês darem uma olhada, a principio a gente tá achando que ele tá usando da empresa, sem a empresa saber, e ele tá usando aí pra poder transportar armas e drogas dentro do caminhão junto com a mercadoria que ele faz a rota, como a gente tá aqui no interior, é uma divisa, a gente não tá trabalhando com o COD hoje, comando de divisa do Bep, né, do Cotar, a gente tá com essa guarnição e a gente vai dar aquela verificada, mano, a gente já sabe qual que é o caminhão, quem que é a pessoa, inclusive a gente vai passar lá agora pra dar um bisu no caminhão, ver como é que tá, o ladrão nunca imagina que a polícia vai abordar ele dessa forma aqui, né, vamos vir aqui por trás aqui, ó, a viatura tá suja pra caramba, ó, a gente tava na estrada de terra ali procurando, ó, é aqui, ó, deixa esse maluco passar, ó, tem uma comunidade bem grande aqui, ó, e aqui é a empresa do lado esquerdo, tem uma empresa aqui atrás, ó, aqui direto, tá cheio de caminhões descarregando, ó, ó o cara aí, ó, esse é o maluco, ó, e ele é folgado, a gente já passou aqui duas vezes, ele tá do mesmo jeito ali, é, fumando aquele cigarro dele ali, ó, já deve ter fumado uma carteira de cigarro, o caminhão que a gente vai enquadrar é esse aí, ó, ele tá com uma carga lá atrás, a gente não sabe o que é, acho que é um aparelho metálico, e vamos esperar ele sair pra gente poder encostar, eu não sei se esses caras que estão aqui, ó, podem tá dando a cal pra ele, alguma coisa que a gente tá aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma volta, vamos fingir que a gente vai meter o pé, vamos fingir que a gente vai meter o pé, vamos dar um tempo aqui, ó, ó, aqui a gente já consegue ter o bisu na hora que ele sair com o caminhão dali, ó, vamos ficar de boa aqui, ó, daqui a gente consegue visualizar o caminhão saindo, vamos dar um tempo aqui agora, ó, ó, o nosso caminhão, senhores, nossa, que pior que ele tá vindo por aqui, cara, ó, é o caminhão, tá passando aí, ó, esse é o caminhão, vamos devagarzinho, vamos lá, é isso que a gente precisava, que ele saísse ali do local, agora vamos bem na tranquilidade, primeiro vamos ver pra onde que esse cara tá indo, e a gente viu que tem mais um rapaz com ele no banco do passageiro, ele não tá sozinho no caminhão, a gente não sabe do que que se trata aquela carga ali, não sei se ele vai parar no posto de gasolina, vamos deixar, vamos só esperar ele sair daqui da avenida, a gente vai dar uma ordem de parada pra ele, pra gente poder abordar o caminhão ali perto, não vou deixar ele distanciar muito não, vou deixar ele passar um pouquinho, beleza, tá, saímos aqui do ponto crítico aqui da cidadezinha, vamos fazer o seguinte, ele já viu que a gente tá no encalço dele, tem muito pra onde ele ir aqui agora não, tá, vamos fazer o seguinte, vamos checar primeiro o emplacamento desse, vamos ver se ele vai fechar cada carreta do caminhão, vamos ver, pegou da motocicleta que tá aqui do meu lado, esse arrombado, ó, trazendo ao meu lado. Cara, esse carinha da moto tá trazendo ao meu lado, irmão. QSL, ô CIOPS, tá, vamos tentar mais uma vez aqui agora, vamos ver se eu consigo pegar o emplacamento do caminhão, não deu, vou dar a moto novamente, tá, vou fazer o seguinte, ó, vou ligar o giroflex. Fala, jovem, encosta o caminhão do lado direito aí, por gentileza, aí. Encontra o caminhão, jovem. Verificação da placa do veículo junto ao detrano positivo. Ops. Encontra o caminhão, jovem. Encosta na direita aí. Tá metendo um louco, senhores. Bora, cara, na direita, na direita, encosta. Vai parar? Já ficou, foi vermelho. Aí não vai parar, cara. É agora pra parar esse caminhão, meu amigo, vai ser elas. Eu sabia que ele não ia parar, ó. Pelo menos a gente já... Nossa, mano, quase, cara. Pelo menos a gente já descobriu que o caminhão é esse aí, ó. Já dei uma ordem de parada, o cara não respeitou a ordem de parada. Vamos ver se a gente consegue o auxílio de mais uma viatura do Bep. Não sei se aqui tem. Vamos só fazer o acompanhamento aqui por enquanto. Olha, ele tá freando pra ver se a gente bate a viatura atrás pra danificar a VTR. Olha isso, mano. Galera, pelo menos tá saindo da rua. Vou ter que pedir o apoio de mais uma VTR, que ele ficou muito pra trás, mano. Aí, beleza. Ó, o pessoal tá aí, ó. Já veio. Agora deu bom. Agora a gente tá com duas. Vamos lá, vamos fazer o acompanhamento. Olha lá, ele tá virando o caminhão, ó. O pessoal... Vou tentar fechar ele ali. Não sei se isso é muito bom, mano. Ó, ele freando o caminhão. Pra ver se a gente bate na traseira. Porque aí danifica a VTR menos um carro pra poder perseguir ele aí, ó. Ele já tá chegando na cidade. O caminhão é muito grande, mano. Fala assim de destruir a VTR. E tem mais um maluco de passageiro com ele. Nossa, mano. Olha isso. O cara da moto... Eu acho que o cara da moto tava armado, mano. Já pegaram, já pegaram. Os caras lá atrás pegaram. O cara da moto tava armado. Vocês viram ali ou não? Não, não se liga, não. O de bobo não é... Olho de bebião, parceiro. O cara tá... Tá chegando na cidade. Ele tá cortando os veículos aqui tudo, ó. Bora, jovem. Encosta aí, irmão. Encosta aí, abração. Vamos, cara. A casa já caiu, cara. Bora. Vou dar um tiro de advertência, hein. Opa! O vagabundo. O passageiro tá armado. Ele vai dispensar a carreta. Ele vai dispensar a carreta. Desce, 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 desce. Tá tirando de dentro do caminhão, cara. Vai, vai, vai. Tomando um tiro, mano. Cara, vamos perder o caminhão, mano. O caminhão já era. Vamos fazer uma revista aqui, rapidão. Calibre 32. Ó, tem um fuzil, calibre 5, 5,5 e uma pistola calibre 32, numeração raspada. Beleza, vamos lá. Vamos tentar ir atrás do vagabundo lá do caminhão. Olha lá, os caras tão aqui perto aqui, ó. Não tem como fugir, não. Tem um helicóptero ali na cola deles. Passar essa viatura aqui logo. Vou zerar a direita aqui, ó. Tem um helicóptero em cima. Passageiro tá armado. Ati, ó, ati, ó. Tá no visual, ó. Passageiro tá armado. Cautelo, passageiro tá armado. Tá voltando. Vai, guerreiro, vai. Vamos, 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 vamos. Deixa ele fugir, não. Tá armado. Já vou tentar dar no pneu dele logo. Ele vai tentar entrar na favela, mano. Vai não, vai não. Pior que não. Ele vai tentar dispensar esse caminhão em algum lugar. O bagulho começou lá no interior, onde a gente já tá, cara. Vou aproveitar que tá sem movimento aqui. Vamos tentar dar ele no pneu logo. Uai, ele tá tirando essa arrombada. Ele não para, mano. Não tem como ele sair, não, senhores. Ele vai ficar encurralado. Meu Deus, mano. O cara não quer se entregar, não. E o passageiro tá metendo bala. Ele tá voltando no sentido favela. É agora. Vamos pegar ele aqui. Esperar que tem gente passando. Calma, tem gente na rua. Não atira ainda. É agora. Vou atirar no pneu. Peguei. O passageiro tá tirando cautela. Quando não tiver ninguém, eu vou acertar mais o de trás. Boa. Vai bater, vai bater. Boa. Capotou, capotou. Desembarca. Cautela aí que o passageiro tá armado, hein. Puxou a pistola. Tá na mão, neutralizado. Ó, o... Correu, correu, correu. Entrou no carro. Tô sentindo... Tô seguindo o passageiro aqui. Ele correu. Só no calcanhar, mano. Para de correr. Para de correr que eu vou te pegar, vagabundo. Para, perdeu, mano. Vamos, vamos. Tô seguindo ele aqui. Nossa, mano. Agora deu ruim, cara. Eu fui tentar dar um murro nele e perdi tempo. Olha onde que esse vagabundo já tá aqui, mano. Tem que chegar mais perto dele. Aqui não vai, mano. Tem que pedir apoio do pessoal das modos. Que demônio, cara. Aqui é arrombado, cara. Cara, não cansa não, mano. Tá voltando. Vai. Tá na mão. Tá na mão, seu óbvio. Vai, vai. Bora, deita no chão. Perdeu, filhão. Olha onde a gente vai prender esse arrombado, mano. Cara, o seu lado interior vai ser preso aqui dentro da cidade. O lado da legacia. Mete o gampo nele, guerreiro. Tá na mão, cara. Olha o aparato pra prender esses caras, mano. Helicóptero, polícia. Aqui no Ceará não tem isso não, mano. Casa caiu, vacilão. Faça as pernas. Deixa eu te revistar logo. O parceiro dele tava armado. Sabe que ele dispensou a peça? Quero ver o like nesse vídeo de hoje, cara. Aqui a gente não brinca em serviço, não. Uma tesoura e três pinos de pó. Tinha um fuzil, uma pistola no caminhão. Vamos levar ele lá pra VTR. Vamos ver se a gente consegue revistar o caminhão que tava com ele. Valeu, guerreiro. Obrigado pelo apoio aí, viu? Ô, helicóptero, senhores. Aqui no Ceará o pessoal não brinca em serviço. Tá aí, pessoal. Já chegamos aqui no local, ó. A gente já... Vamos fazer a revista no rapaz aqui. Esse aqui é o amigo dele que tava com ele. A gente coletou a arma que tava com ele aquela hora, né? Ele já desceu do caminhão armado. A gente tentou render ele e não teve como. Vamos fazer uma revista no... Um cidadão... A gente já chamou uma equipe médica, mas tá demorando a chegar. Ambulance. Assistência requerida. QPH. Amém. Ó, além da pistola que tava com ele, ele tem um chaveiro com várias chaves de carros diferentes. Ele tem sete pedras de crack e um pacote de mortalhas com ele. Vamos fazer uma revista agora no caminhão? Será que meu parceiro consegue revistar o caminhão? Deixa meu parceiro verificar o caminhão aí. Ó, meu parceiro tá fazendo uma revista. Tem uma pistola calibre 45, numeração raspada e uma mala com 35 mil reais dentro do caminhão. Vamos verificar a procedência do caminhão? Com certeza o caminhão vai tá ok porque é de empresa. O dono da empresa não sabe que o pessoal transporta essas coisas no caminhão dele, ó. Tá, Nil, nada consta. Oitavo, segundo, c, papa, delta, quinto, zero, quarto, verificação da placa do veículo junto ao DETRAN positivo. Até o momento, nada consta que é sério. Tá aí, pessoal. A gente já chamou o Guincho pra vir buscar o caminhão. O vagabundo que tava no passageiro aí, ó, sacou a pistola contra a nossa equipe. O pessoal do SAMU conseguiu reanimar o mesmo. Eles vão levar ele pro hospital mais próximo. Esse comédia aqui, a viatura vai vir buscar ele. E a gente vai seguir a viatura do SAMU até o hospital pra fazer a escolha do marginal ali que tava armado, ó. Cara, perigoso, tirando a nossa equipe. A situação que ficou a VTE aí. Ó, hoje vídeo incrível pra vocês. Beppe Cotar representando a polícia do Ceará. Como eu falei, tem muito mod top do Ceará pra trazer pra vocês. Tá, então espero que vocês gostem do que a gente tá fazendo. Como a gente tem muitos mods, tem algumas cidades que eu tô demorando mais de um mês trazendo os mods. Ah, Old Bob, todo dia você traz o mesmo. Não, não é, senhores. Pode ter certeza que todo dia eu trago um vídeo diferente, com o mesmo amor e com o mesmo carinho. E tá aí com a mesma alegria que eu tenho de estar todos os dias aqui respeitando o trabalho da polícia militar e fazendo o que eu mais amo, que é representar o trabalho da polícia com seriedade dentro do YouTube aqui no GTA. Então, sou grato a tudo que o GTA me proporcionou até hoje, o YouTube, principalmente a vocês que são inscritos, que eu sei quem são inscritos de verdade, são os que dão moral, que gostam, que comentam quase todo dia. Tem uma galera insana que praticamente todos os dias tá aí nos comentários ajudando, trocando ideia, deixando like. E se você não for inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima gameplay. Tchau, 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 tchau.